A RD University, plataforma de educação da RD Station, abriu diversos cursos gratuitos nas áreas do Marketing, Vendas e Redes Sociais. Há opções para profissionais de diferentes níveis, dos iniciantes aos avançados em diferentes áreas. Curso de Marketing Digital. O curso auxilia os estudantes a conquistarem novos clientes e perceberem oportunidades de vendas. A carga horária é de aproximadamente 3 horas, com 56 aulas. Há certificado de conclusão. O curso ensina a fazer das duas redes sociais uma poderosa ferramenta para promover produtos e serviços. São abordadas práticas para fortalecer a marca da empresa nas redes sociais, com dicas de planejamento, ferramentas e horários de publicação. São 25 aulas, com certificado de conclusão. Introdução ao WhatsApp para Marketing e Vendas. O curso da RD University aborda os princípios da implementação de estratégias de marketing e vendas utilizando o WhatsApp. São 13 aulas, com certificado de conclusão. BUSH, a formação completa para agências de marketing e vendas. A ferramenta auxiliar a desenvolver equipes, otimizar processos comerciais e administrativos, escalar o negócio e aumentar a receita. São 6 módulos e 24 aulas, com certificado de conclusão.